eu sabia não cara Opa, tô me ligando É ele, é ele, é ele Ele, tá ligando? É Patrão, esconde o carro e esconde o veículo Então fica quieto A gente amolca e amolca o caminhão, patrão Onde que é pelímetro colorido? E aqui onde a gente tá? Não, fica aqui não, aqui não, aqui não Então a polícia vai lá para nós patrão então a polícia vai lá cara a polícia vai lá não tirou velho vai fechar os caras e já foi atendido chamada bem que nós somos trabalhadores né cara já pensou se não é você não é vagabundo foi aé será ele tem uma casona e um carrão parado aí tá ligando tá ligando tá ligado 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 sabe cachorro do mar não é não pai é um mecânico cobra que eu tenho para levar ninguém para não não entendi fala devagar que você tá falando todo enrolado tenho aqui cobrar 500 mil para trazer o meu parceiro quem parou no lugar errado foi você só fazendo o meu serviço esse é o valor com juros e multas e atrasos dos automóveis entendeu é o valor de cima do automóvel o senhor tem um automóvel de alto padrão cheio de qualidade atendimento de qualidade com roda 25 e esse carro daqui não é barato não meu parceiro então juros e multas os juros e multas é alto mesmo entendeu eu vou ver que eu posso fazer só um minutinho deixa eu puxar no sistema aqui olha eu consegui puxar aqui com desconto com desconto do do mecânico rapaz deu 60 mil eu pago 25 mil se quiser se eu não quiser eu não pago nada eu vou pescar onde quiser sei lá com ele não não se quiser não né se não cara eu tô fazendo meu serviço cara eu tô aqui para fazer meu serviço não sou não sou vagabundo não vou eu também não sou vagabundo eu não vou pagar 60 mil mil reais do que 500 mil meu parceiro eu só tô fazendo meu serviço só cara só tô fazendo meu serviço eu também tô fazendo meu serviço mas eu não vou negócio desse que você tá cobrando cara eu pago no meio do mecânico eu paguei 15 mil para levar meu carro do interior da mecânica cara paguei 15 mil cara o seu carro é um carro de alto padrão esse carro aqui não é muito localizado na cidade né qualquer pessoa que tem 500 mil é o preço cara 500 mil é o preço 500 mil é o preço tem como pagar um valor não não espera deixa eu te atrapalhar qualquer pessoa não tem você que deu algum problema novo você entendeu cara eu sei falar que eu tive que dar um ajuste eu troquei o óleo do carro tive que botar os quatro pneus do ovo trocar eu não pedi nada você trocar se trocou porque você que é porque aqui é o preço 30 mil nós fecha 30 mil eu vou lá na mecânica pai tô indo lá agora já tô chegando 30 mil nós fecha quanto que você falou que você paga que você achou esse carro primeiramente eu achei ele estacionado irreguladamente meu parceiro se é que o dono não sabe devia tá bêbado não sabe não tava o carro aí eu não sei se o senhor não sabe esse carro está trancado então não tem nada de roubado aqui não isso é conversa fiada eu posso dirigir o pneu assim ele é o cara do meu carro lá vai meu parceiro então você paga 20 mil eu te devolvo ele com desconto o valor que eu paguei para o cara trazer do norte do norte realmente do norte a minha mecânica cara eu já eu já andei tanto com esse carro aqui na garupa do meu carro que que já dá cinco meses do norte só lá não é certo não cara não é certo não você querer cobrar 500 mil filho você tá louco 500 mil o valor de juros e multas meu parceiro eu vou dar os juros e multas a culpa nem minha não a culpa não foi uma cerveja se quiser 25 mil 25 mil a gente resolve isso aí 25 mil boa tarde gente foi aqui que chamaram o mecânico mais lindo da cidade que isso vamos lá cadê os automóveis tô louco para fazer o trabalho aquele vamos lá de lá o daquilo ali já fora daquilo está sempre sem tá sem motor né vamos lá cara trabalhar e mostra aqui a união vai baixar mas não busca meu favor está estragado ali assim sim claro com certeza o cara que eu vou ficar lá fora por favor tá aberto puxa puxa lá pra gente eu vou eu vou arrumar o caminhonete do amigo puxa lá pra gente vai cadê o dono ele pronto boca mané tono bonita né e aí gente pneuzão e quem quem é você que você me cara foi chamado aqui também tá com roupa de mecânico porque eu tô trabalhando pô tô vendo a gente tem cara parada aqui tô olhando não pode achar que ela vai resolver isso aí já já tô até passando pano no seu carro sabe por que cara que tá passando pano no seu carro porque essa concorrência não porque agora não vai sujar ele entendeu aí você quer correr esse cara cadê o cara da camonete aqui o pessoal cadê o cadê o senhor da camonete ali eu arrumei lá cara passei um paninho achei mas não tava quebrado não agora está falando que eu sou burro não tô falando que eu avisei que ela tava sem por cento agora você tá aí com certeza eu só tô fazendo eu tô fazendo o meu serviço cara eu tenho que levar a gente vai um serviço quando os outros pedem ó cara esse cara não faz deixar o carro estragar a gente tá cheio não vai ficar pior para você é coitado é a mesma coisa é a mesma coisa de eu trabalhar numa na na sky e chega na tua casa quando tu sair colocar uma antena e dizer olha pai deu 4 mil aqui a instalação não mas ali deu 15 é meu nome não cara qual que é o seu meu nome é seu meu nome é Zé Periquito não não meu nome não porque eu sou pobre meu parceiro eu só tô aqui para fazer meu serviço cara paga aí que eu vou embora cara tem mais serviço para fazer eu respeito paizão fala do passaporte aí mete o pé mano eu não aguento mais você velho 468 o passaporte a gente deu 18 mil ó esse cara não é 4 mil só para arrumar o carro fala que eu tô passaporte 468 468 468 468 agora você quer ver na moral por favor valeu meu parceiro obrigado hein você tem que ser mais humilde cara isso aí é deselegante isso aí é deselegante isso é deselegante ó eu não vou falar nada não que eu tenho medo de calma esse é preconceito cara o bom para você que atende uma chamada ali hein morre então o dono do carro foi lá não foi lá reclamar de nós cara o dono do cara ele foi lá no mecânico reclamar o cara desculpa olha como senta debaixo do caminhão assim ó ó cara o dono do carro foi lá no mecânico reclamar de nós velho ai ai o cara deve ter assustado com o valor velho eu paguei 15 mil para o mecânico levar meu carro do norte até na mecânica se quer com braquetes viu você é louco olha eu é cara eu preso que isso cara aí vamos lá esse aqui tá pertinho um km pouquinho oba faleceu ali não era não que é isso cara é que lá é foi desumilde em não não isso aí e ele mandou só 4 mil só eu nem discutir não não é deixa eu pegar o carro dele mostrando na cidade vou guinchar isso aí eu tenho cara de mecânico eu acho que eu não pareço mecânico não eu sou eu sou eu sou acho que eu sou cozinheiro cara foi aqui que pediu uma foi aqui que pediu masterchef isso aí eu tenho a brincadeira aí seis mil mas aqui o patrão que é 10 eu tô com quatro e novecentos posso falar cara só precisa pagar não está aqui eu atendimento reverso você já viu atendimento reverso nunca vi isso não cara me fala sua transferência aí é 14 0706 é o pai é pixel é passaporte fala o passaporte aí deixa eu dar uma como é que vai subir o meu passaporte F4 F4 então eu passo a forte calma lá é 131 ss446 não e passaporte outro número você vai pegar o registro registro onde é que olha o passaporte então é o número que parece pouco a caro 140 516 fininho isso não é falou meu parceiro é que atendimento é o atendimento reverso tá obrigado é que esse carro aqui tá preso senão eu dava ele também é que esse carro aqui tá preso Se não, dá ver ele pra você também. Vambora. Rapaz, o atendimento reverso desse eu queria, hein? 50 mil. Vambora, gente. O mecânico tá aqui. A procura de serviço. Agora aparece um chamado aí, ó. Oxi, irmão, o que é isso aí? Salve, cachorro do mar. E aí, meu burro? Cadê o automóvel que é pra arrumar? Não tem automóvel aqui não, cara. Ué, cara, eu vim aqui prestar o meu serviço. Agora eu preciso do automóvel pra me arrumar. Você suou, hein, cara? Você trabalhou, hein? Cara, cadê o automóvel? Qual é? Aquele vermelho ali? Não, não, mano. Nem sei o que é isso. O que você tá falando, cara? Ué, eu sou mecânico. Eu vim aqui prestar o meu serviço e arrumar o automóvel aí. Rapaziada, alguém fez chamada de conserto de automóvel aí? Oi, irmão. Acho que não foi aqui, não. Você fez errado, não foi, não? Salve, cachorro belga. Foi você que pediu o conserto aí? Não, não. Meus carros tão tudo bons. Eu tô aí vendendo um kit, de reparo. Automóvel tudo arregaçado aí, meu parceiro. O que é isso? Não, não. Tá novinho aqui, rapaziada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tem um cara que tem que acertar aí. Vambora. Vambora. Não, não. Sai. Ué, esse skate muito louco aqui. Manda só, ué. Meu carro tá bonzinho, mano. Ué. Foi sem querer. Tu atropelou meu carro. É, não tem vídeo quebrado, não tem nada. Não. Ai. O que é isso, cara? Que ignorância é essa aí? Era pra quebrar o vidro dele pra tu conversa, tá? Ah, é. Porque você não avisou, cara. É. E aí, é aquele preto ali? Mano, ninguém fez chamada aqui não, cara. Ué, cara, eu vi, mano. Eu tenho que levar leite pras crianças. Eu preciso consertar algum veículo. Ué, conserto o meu aqui, Pepe. Conserto o meu lá. Não tô caminhando de correio e estragado, não. Não, não. Oi? É. O cabelo tem caminhando de correio aí. Olha aqui. Pois é, o quê? Olha só esse vídeo tudo que eu... Esse caminhão de quê? Pô, esse caminhão aí, pode deixar ele aí. Esse ele é carro forte. Esse ele não quer quebra, não. É, eu vi tudo arregaçado. Carro forte. Você quer consertar o meu? Você quer consertar o meu? Bota pra fora. Salve da moto. Quer que dá um talento aí na nave? Que isso, cara? Bora dar um talento aí. Deixar ela daquele jeito. Não, bora arrumar ela aí, cara. Deixar ela top. Bora arrumar. Eita, porra. Vem cá, Megane. Eu mesmo. Que carro elegante, hein? Esse aqui é da sua época, esse aqui. Você tá falando que eu sou velho? Não, mas é porque a sua época foi a melhor. Você é uma linda. Ó, é o seguinte, Megane, que esse carro tá 100%, então eu vou ter que fazer um negocinho. Ué, cara, eu tô arrumando. Você sai? Não, peraí. Peraí. Agora você vem aqui que eu já tô arrumando, ué. Agora tá estagado. Olha lá, arrumou, quer ver? Ó, ó. Olha lá, ó. Ó. Ih, não arrumou, não. E eu, hein? Parece que é louco. Ué, ele tá batendo o carro. Depois eu que bebo, né? Você tá vendo aí? Então, arruma os carros aí mecânico. Arruma os carros aí, ó. Esse daqui? Esse aqui que você quer que é um rumo? Aí, ele aí, ó. E eu, hein? Agora sim, você pode arrumar. Agora sim, você pode arrumar. Ah, tem que descer do carro, cara. Senão vai arregaçar tudo. Veja pra lá, hein? Não, Patrão. Agora você vai usar duas caixas nesse mesmo carro? Agora sim, você pode arrumar. Pois é, você viu? Tem que arrumar duas vezes mesmo o automóvel. Tá bem que aqui nós vai cobrar em dobro. Quanto que é pra fora? Quanto é aqui fora? 20 mil. Não precisa não, tá, pai? Tá 100%. Ô, não mexe o carro não, cara. Já tá arrumando, já. Aí, ó. Ó, pô, zero. Transferência. Chegando aqui. Não, sai fora, filho. Ué, cara, transferência. Vai pagar um trabalhador? 468. Não, cara, transferência. 468, ué. Passa porra. 468. Então bora. Cara, esse é seu filho. Passa porra dele, mano. É transferência. É 468. Mandei, viu, mecânico. Conserta aí, viu? Que isso, cara? Vai bater no carro do cidadão aqui. Qual que é o Pix? Não, mas é bom que fica melhor pra você consertar, né? Pronto, é verdade. Ó, você é inteligente. É, transferência, cara. Eu não lembro meu Pix, não. Eu já te mandei, cara. Um real, hein? Você mandou um real só? Com vergonha de sua cara? Ô, mecânico. Vou pagar 5 mil. Oi. Bota na caixinha aquela moto ali, cara. Qual o passaporte? 468, o passaporte. De alguém, eu não sei de quem que é. 12 mil. 12 mil? Isso. Você volta mais. Falta mais. 4, 8, 9, 10. 1, 2, 1. Falta mais 8. Mota mais 8, hein? Salve, cachorro do mato. Quer que dá um talento nessa carroça aí, meu parceiro? Nessa aqui, eu não sei de quem que é, não. O que é isso, cara? Delegância? Vamos lá que eu atendi um chamado, cara. Ô, você paga eu. Cadê o cara aqui? Você paga eu. 4, 6, 8, viu? Não, é 4, 6, 8. Ô, mecânico. Eu não sou eu não, viu? E eu, hein? Se eu vou é brabo assim. Você também é tão patrão aqui, velho? Vambora, cara. Depois nós voltamos aí. Eu tenho que atender uma chamada ali, cara. Falou. Não sou patrão não, hein? Ah, ele quer ir com nós. Então bora aí. Não, então bora. Somos amigos, amigos do... Você guardou o carro, ué? Cadê o carro que eu tirei daqui de cima? Cadê o carro que eu tirei aqui em cima? Sumiu. Vambora, cara. Será que vai levar meu carro, viado? Não, ele tá estacionado em lugar indevido. É, lugar indevido aí, viu? Rapaz. Tá estacionado. Você até leva uma multa aí, viu? É, a multa com juros e multas é 330 mil, tá? Com juros e multas. Que isso, cara? Você é bandido? Você é bandido? Você é bandido? Acabou. Acabou.